Na última sexta-feira, o dono da motocicleta trafegava por uma avenida em Belém, quando foi abordado por dois homens armados. Aí a feita é que o de trás desce da moto, já desce armado, já puxe o revólver da cintura, aí já falo, é um assalto, eu quero a chave da tua moto agora. Aí o que eu fiz? Eu entreguei a chave para ele, aí ele tirou o capacete do trovisor da minha moto, pegou o capacete dele, colocou na cabeça e saiu com o rapaz. O que ele estava com o rapaz na moto, ele saiu e ele saiu logo atrás. As investigações feitas pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado, levou a polícia a descobrir que a motocicleta estava sendo usada no serviço de mototáxi no município de Benevides. Eduardo da Silva Melo e Renan de Souza Pantoja foram presos, acusados de participar de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Não tenho nada a falar não, viu? Mas foi encontrada a moto lá na sua residência, lá onde você estava? Não tenho nada a falar não. Ele lhe ofereceu o veículo, você já sabia a situação, sabia que era roubado? Não. Como foi a negociação entre vocês dois? Não tenho mais nada a declarar não. Segundo o delegado que conduz as investigações, a maioria dos veículos roubados em Belém é levada para ser vendida nos municípios do interior do estado. Renan Pantoja responderá por receptação e Eduardo Melo, que já é acusado de envolvimento com tráfico, assaltos e um homicídio, também ficará preso à disposição da justiça. Mesmo com a prisão dos acusados, as investigações continuarão para que sejam identificados outros membros da quadrilha. Apesar de ter recuperado a moto, o dono lamenta a falta de segurança na cidade. Medo a gente tem, não vou mentir, porque Belém é uma cidade muito perigosa. Tem medo, mas a pessoa não pode vacilar. Tem medo, mas a pessoa não pode vacilar, é fazer o que, né? Tem que arriscar. Tem que arriscar, né?